De assunto, desde o começo do ano nós acompanhamos aqui no Balanço Geral uma das primeiras grandes obras financiadas pelo empréstimo do município de Itajaí com o Fomplata. É o alargamento da rua Alfredo Eike que liga a Barra do Rio ao bairro Cordeiros. O problema é que alguns procedimentos adotados pela empreiteira durante essa obra estão diretamente prejudicando os comerciantes, além do que era esperado. Aí a nossa equipe foi até lá para saber, gente, o que pode ser feito, o que está acontecendo, de que maneira eles podem resolver tudo sem prejudicar os comerciantes. Acompanhe os detalhes na reportagem. Paulo é dono desse restaurante na rua Alfredo Eike, no bairro Barra do Rio, há cinco anos. Antes de começar a obra de alargamento da via, servia em média 200 refeições por dia. Hoje, torce para chegar a 100. Sem o movimento esperado, na última semana, ele teve que dispensar duas funcionárias. Segundo o empresário, o problema foi causado pela dificuldade de acesso dos clientes até o comércio. A calçada em frente ao restaurante estava há mais de 30 dias pela metade. O trabalho aqui foi retomado apenas na última sexta-feira. Vários clientes meus da Caninana não vêm almoçar aqui. Por quê? Porque não tem aonde caminhar. Tem que caminhar no meio da rua. Por quê? Porque a calçada não foi feita. Ela começa, se faz um pedaço, daqui a pouco pula para outro. Se você analisar, você vai ver que várias quadras têm calçada sem estar terminada. Os transtornos causados pela obra aos comércios estão sendo acompanhados de perto pelo CIN de Lojas e pela CDL de Itajaí. A intenção das entidades é buscar mais proximidade com o município e alternativas de minimizar os impactos para o comércio, já que essa é uma das primeiras grandes intervenções. Outras estão programadas também para áreas comerciais. Muita frente de obra e nada concluída com rapidez. E aonde prejudica o acesso dos clientes até a empresa, até o comércio e tal. Isso teria que ser um pouco melhor planejado. Os outros comércios que a gente escutou falar, relatam que teve que demitir funcionários, justamente porque o movimento chegou a cair 30%, 40%. As obras são necessárias, mas o momento em que elas estão acontecendo, elas precisam ter condições, dar condições do acesso ao consumidor, do acesso ao cliente, seja mais fácil para entrar nas suas lojas. O alargamento da rua Alfredo Aik começou em abril desse ano. O projeto prevê quatro pistas de rolamento, ciclovi e calçadas, além de galerias pluviais. Para isso, foram desapropriados vários terrenos ao longo de mais de 600 metros. A pista duplicada já está liberada. Agora o trabalho se concentra nas calçadas e no futuro, na finalização com a sinalização. Estão sendo investidos aqui mais de 1 milhão e 800 mil reais, além de 4 milhões para desapropriações. Nas calçadas a gente está fazendo trecho a trecho, terreno a terreno. Então é um trabalho mais artesanal e que quando está fazendo o único prejudicado é o proprietário desse terreno, mas o impacto é menor em toda a cidade. A execução da obra e os valores investidos estão sendo acompanhados de perto pelo Observatório Social. Um dos pontos fiscalizados é a qualidade do material usado. Aqui, na entrada dessa oficina, a calçada e a guia para cegos já estão quebradas. Nós estamos de acordo, plenamente, evidente, que se haja essa modernização, só que tem que haver um bom senso, principalmente por parte da prefeitura e das empreiteiras, na questão da utilização desse espaço nesse período de construção. Hoje você passa a ir até em horário de pico e o trânsito flui normalmente. E o que é mais importante, nós estamos criando uma ciclovia, que já tem o espaço, ela já foi criada, que vai dar segurança para os ciclistas. Então a comunidade, no geral, ganhou e ganhou bastante. E ganha mesmo. Os transtornos, gente, são realmente uma problemática para quem tem restaurante, para quem tem comércio. Isso acontece, são transtornos temporários, mas que impactam financeiramente quem faz os seus investimentos, quem tem a necessidade do pagamento de funcionários para manter o comércio. Agora, sobre a qualidade do material, que é algo que está sendo visto de perto por parte do Observatório Social da cidade de Itajaí, na pessoa do senhor Paulo Sabatik, que nos deu a entrevista, esse valor, esse dinheiro que veio para a cidade de Itajaí como empréstimo é a preço de dólar, de dólar. Então, se o serviço não for bem feito, com material bom, nós vamos pagar mais caro por ser dólar e ainda sem qualidade. Tem que fiscalizar. Não fez da maneira que tinha que cumprir no edital, da maneira certa, com o material correto, manda desfazer, destruir e fazer de novo. Essa é a medida de uma gestão pública com responsabilidade. Eu sei muito bem que o Aurí Pavone, engenheiro conhecido aqui na nossa região, que tem participado diretamente desses projetos de mobilidade, também está fiscalizando, mas nós, como cidadãos aqui da nossa região, da cidade de Itajaí, sabemos da responsabilidade que todos devem ter com o dinheiro da população. Não é dinheiro dos cofres públicos, é dinheiro nosso, que sai do bolso da população.